40 horas depois e o Once Human continua me surpreendendo. No vídeo de hoje a gente vai conversar o que me surpreendeu. E não é só essa vista aqui não, tá? Assim eu me mudei. Eu achei que eu não ia conseguir uma vista mais bonita que a da minha primeira casa, mas eu consegui, ó, dá pra ver as montanhas da próxima fase, né? Bem legal, bem legal essa região. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o limite de poder do jogo e builds, cara. Eu estou extremamente surpreso com a construção de personagem, o quanto que você pode melhorar, todas as opções. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Estou com marminhas melhores. Bastante coisa pra falar, bastante coisa pra mostrar e bastante coisa pra ensinar pra você que não sabe como é que é o início do endgame. Eu estou no começo do fim do jogo, tá bom? Mas antes, pra você que gosta de jogo bom, eu tenho um recadinho que eu tenho certeza que você vai gostar. Se liga. Mas é o seguinte, eu trago em primeira mão notícias quentíssimas que você vai ficar super empolgado. A Arena Breakout Infinity está chegando, mano. Sim, o Early Access está chegando pra galera que já está muito ansiosa, porque tiveram os testes e o feedback foi super positivo. Mas pra você que não manja, qual é que é? A Arena Breakout Infinity é um FPS de extração. Um jogo que o realismo manda. Você monta o seu equipamento, armadura, capacete, óculos de visão noturna, fones de ouvido, e você customiza muito a sua arma. São várias opções de miras, carregadores e visuais irados. E aí você entra naquela arena com missões pra cumprir, mas com muito loot pra pegar. Sim, o seu objetivo ali é conseguir suprimentos, armas e equipamentos pra ficar mais forte. Só que o desafio é intenso, mano, porque se você morre, você perde tudo que você tá carregando. Então é um jogo que você tem que apostar muito pra sair com recompensas ainda melhores. A jogabilidade do jogo tá excelente. E se você quiser fazer parte do Early Access, eu vou deixar um link no topo da descrição. Você clica ali e se cadastra pra poder jogar ele assim que ele chegar. E já saiu um pouquinho na frente da galera, né? Que você já vai manjar das táticas, da sua movimentação, das melhores armas, né? Então tem que participar aí do Early Access, certo? Eu vou jogar, vou trazer bastante conteúdo aqui no canal. Então eu espero que vocês estejam super empolgados pra Arena Breakout Infinity. Eu não vejo a hora de jogar, tinha gente já me cobrando de jogar, mas eu tava esperando esse Early Access, porque agora o bagulho vai ser louco, hein? Então vambora! Direto na Steam, Arena Breakout Infinity, jogaço, vamos se trombar. Só que fica ligeiro, porque se me trombar, eu vou sair com seu loot, hein? Vixi! Bom, hein? Tô ansioso, tô ansioso. Mas bom, vamos lá então agora pro Once Human, certo? Antes de entrar na fase 4, pra quem não sabe, pelo menos quem pegou os servidores iniciais, a fase 4 vai começar no domingo, tá bom? Ou seja, daqui dois dias e meio, acho que aparece aqui, né? Isso, dois dias, dois dias e meio. Caraca, cravei, eu não tinha visto. Então vai chegar aí a fase 4 do jogo. E qual que é o negócio? Eu cheguei no início do End... O início do fim do jogo, é isso mesmo, início do Endgame. Por que início do Endgame? Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer, tá? Então, no caso aqui, deixa eu abrir minhas tasks aqui, né? Então eu ainda tenho essas missões de nível 50, né? E eu, no vídeo de hoje de manhã, eu comentei que, né, a princípio o jogo era fácil, eu esperava um pouco mais de dificuldade, mas eu só ia começar. A fazer a minha build, porque, pô, é legal. A construção de personagens, eu já vi que era legal, mas, mano, ela é muito melhor do que eu esperava. E aí o pessoal, nos meus vídeos da manhã, se você não viu, vai lá dar uma olhada depois, comentou, Patife, o jogo escala muita dificuldade. Ih, rapaz, não carregou. Ah, não, carregou sim. O jogo escala muita dificuldade. A vista da janela aqui ficou legal também, ó. Ah, a dessa aqui também tá legal, ó. Você é louco, mano? A casa tá top. É. E o pessoal falou, Patife, o jogo fica muito difícil, assim. Você chega até, tipo, dar um tiro de 25 mil de dano e não rela na vida dos inimigos, né? Então, eu decidi dar uma olhadinha nisso aí e entender algumas necessidades de build. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já entendi. Não entendi tudo ainda. Então, o pessoal tá falando, ah, faz vídeo de build. Ainda não tô pronto pra isso. Mas eu acho que em breve, talvez, eu esteja pronto e role fazer. Porque eu, por exemplo, já tenho uma build, tá? A minha primeira build do jogo já vai ser essa aqui. Bom, vamos começar, então, abrindo a minha aba de inventar. E aí, a parada é a seguinte, né? Eu consegui uma arma dourada fazendo a Wish Machine, né? Isso é um negócio que, mano, no final das contas, é uma baita mecânica maneira, né? Então, se você não tá ligado como é que ocorre, você vem nessa maquininha aqui, ó. Você constrói ela dentro da sua base, né? Tem lugar, tem fora também. Você pode usar ela. E você pode jogar esse joguinho aqui, custando aquela moedinha lá, né? O Starcron, que é uma moedinha que não é tão fácil. É aquela moedinha que tá ali em cima que eu tô passando o mouse, tá vendo? E aí, cada tapa, você usa, acho que é 400 ou 500 de Starcron, assim. É bastante Starcron, quer ver? Deixa eu ver. Nesse aqui, talvez, seja menos. Não, nem dá, ó. Eu acho que é 400 ou 500 Starcron por cada tapa que você dá. E você fica correndo atrás dessas peças que aparecem aqui no canto, né? Então, eu consegui aí a última recompensa, né? Que é a arma. Então, eu já vou parar de jogar esse aqui. E agora, eu vou parar de jogar isso aqui, inclusive. Essa paradinha. Por quê? Se você apertar G, você vai pra Blueprint Shop. Então, você não precisa ficar jogando na sorte, né? E uma das coisas que eu quero fazer é a Renegade... É a Renegade? Ixi, eu acho que é a Renegade. Eu não lembro. É a luvinha Renegade? Eu acho que é a luvinha Renegade. É isso mesmo, ó. Que aí, com essa luvinha... E aqui que vem a parte da build, tá? Aqui, como vocês podem ver na tela, aparece o número de peças que você monta. E se eu pegar a Renegade, essa luvinha, eu já tenho o sapato Renegade, né? Eu já tenho esse aqui. E com a luvinha, vai ser o meu segundo item. Aí eu vou dar bônus de dano em pontos fracos, né? Então, os tiros que pegam em pontos fracos, tipo cabeça ou naquelas bolhas que alguns inimigos têm, vai me dar mais 10%. Mas não é só isso, né? Obviamente que isso é só a parte básica da build, né? Eu já construí aqui a build do Falcon, né? Então, como vocês podem ver ali, ó. Todos os itenzinhos que estão verdes é porque fazem parte desse set. Então, eu tenho 4 itens de um set. Isso é muito legal, porque com 4 itens de um set, você já fecha a build inicial, né? Então, agora, minha estâmina custa 20% a menos. O meu dano crítico já está com mais 12%. Depois que a estâmina está acima de 90%, melhora o dano crítico em 5%. E a estâmina máxima tem mais 25% e recupera 30% de estâmina a cada kill instantâneo. Então, eu estou muito rápido. Eu me movimento muito mais. Eu atiro muito mais, né? Aí, você também... E aí, vai ser a hora que vai entrar aqui também com o Renegade e vai dar bônus em pontos fracos, né? Já minhas armas, né? A arma, você também tem isso aqui, tá? E outra coisa muito legal também é que você tem, obviamente, toda a parte de acessórios, né? Então, eu estou doido para pegar esse mag aqui, né? Isso aqui aumenta a velocidade de reload da minha sniper, que aliás está linda, né? Então, você também tem que olhar para essa parte da construção da sua build com as peças da arma, né? Então, como ter? Eu preciso explorar o Riddle Spot Bizarrocks, no Norte-East, né? Norte-Sul, Leste-Oeste, Nordeste da região de Black Hearth. Então, eu estou na região de Black Hearth, se não me engano aqui. Não, aqui é Red Sands. Black Hearth é mais para cima, ó. Então, aparentemente, tem alguma coisa bizarra que acontece aqui. Talvez seja por aqui e tal. Depois eu vou fuçar. Ou vou procurar na internet também. Para pegar isso aí. Então, de novo. Lembra que eu falei que o teto de poder impressiona? E é isso que impressiona. Em teoria, minha build aqui já vai tancar essa próxima boss fight, tá? O nível 50, que está aqui perto. Mas... Olha, eu perdendo o mouse no monitor de cima. Mas, assim, isso aqui já mostra algumas coisas. Aí tem mais, obviamente. Você já sabe do Calibrate também, né? Provavelmente, nessa altura do campeonato. Então, para calibrar as coisas, né? Você precisa aí... No momento, eu preciso de Tungstenio, que é o último metal que eu tenho. Eu preciso do Stardust, que é um recurso bem difícil de ter. E eu preciso agora do Cristal de Platina, além dos 4 mil de Energy Link, né? E tem mais uma coisa, tá? Você também pode modificar os atributos de calibração. Porque, ó, conforme eu for pegando mais níveis de calibração... Então, vamos pegar da Sniper, vai. Que eu acho que vai ser mais legal por causa do que está funcionando aqui. Quando eu bater mais 7 de calibração com a Sniper, o meu dano em pontos fracos vai ganhar mais 6%. E mais 10, eu ganho uma taxa de crítico de 4%. Mas, além disso, você tem essas Blueprints que você consegue encaixar e mudar isso. Ou seja, por exemplo, eu posso colocar essa Blueprint e aí vai mudar para o estilo de tiro rápido. Ou seja, eu vou ter mais 30% de velocidade no tiro, mais 37,5% de velocidade de recarga, porém menos 7,5% de ataque, né? E aí, no nível 7 e no nível 10, eu ganho bônus de Wix Poth. Eu já adorei isso aqui, tá? Mas tem outro, também posso mudar isso aqui para colocar o modo estabilizar, com mais estabilização, com mais dano elemental. Olha que loucura, cara. E assim, é infinito a quantidade de possibilidades que você tem nisso aí. Eu não sabia que existisse isso aqui, tá? Eu aprendi hoje à tarde também. Loucura, né? Então, provavelmente, eu devo colocar isso aqui para tentar essa build monstruosa aqui de calibration e rapidez, né? Porque já é onde eu estou concentrando o meu dano. Então, mano, como vocês estão vendo assim, ó. Então, a gente já tem o set de armadura, né? O set de equipamentos. A gente tem o mod da arma, tá? Então, aqui está o mod, por exemplo, ó. Então, por exemplo, o meu aqui está me dando mais dano, não sei o quê. Mas mesmo o mod, você pode otimizar ele, utilizando peças de mod, né? Que você ganha desmontando outros mods e gastando Energy Link. Eu mudo um dos atributos aqui que o meu mod proporciona. Então, também tem isso, né? A gente também tem que mexer no mod que entra na arma. Mais legal, tudo isso de graça, tá? Não tem que pagar por nada disso, né? E, obviamente, que tem, além de tudo, a parte de cosméticos que também está muito bonitinha, né? Vou colocar a minha abelhinha ali, né? Que entra irado no modo primeira pessoa, né? Então, ó. Deixa eu... Opa. Olha a minha abelhinha ali, ó. Ahn? Vai tirando, ó. Ô, caramba, eu ia sem pé. Aqui, ó. Você é louco, filho? Ah, Dragon Lord do Patifão. Tá maluco? Então, assim, já é muito legal. O que mais a gente tem que ver aqui de... Ah, é. Fora aqui, tem os blueprints, né? Então, por exemplo, eu tô aqui com o blueprint da minha sniperzinha, né? Então, ela já tá nível 2, como vocês podem ver ali, né? Então, eu já monta ela tier 5 e ela tá com duas estrelinhas a mais ali. Mas você pode pegar outros blueprints que você tem repetido e somar no XP da arma, que aí você melhora o nível do blueprint. E lembrando, o blueprint não haipa, né? Então, o blueprint, a ideia dessa primeira season é você ter pelo menos uma ou duas armas que o seu blueprint esteja no nível máximo, tá? Principalmente se for alguma douradinha, alguma arma muito nervosa, tipo essa aqui, ó. Cara, é importantíssimo você upar o máximo possível o seu blueprint. Porque quando o jogo haipar, né? Muitas coisas vão se manter. E uma das coisas que vai se manter também é a parte de blueprints, né? Mods, tudo isso, né? Cara, e aí tem mais! Tem mais coisas! Uma das coisas, por exemplo, no Memetic Scraddle, eu finalmente liberei aí o Art of Stardust Decay. Então, resumidamente, o que eu uso é Stardust consumindo Stardust pra craftar ácido no forno elétrico. Então, você tem as habilidades que você libera, que são uma habilidade, por exemplo. Então, agora, por causa da minha liberdade, né? Não é da minha habilidade, não o Memetic, eu posso fabricar ácido com Stardust aqui, tá ligado? Engraçadíssimo só que eu já tava fabricando e ele sumiu. Não sei porquê. Tô com medo de ter... Mano, deu alguma coisa errada, tá? Que demora muito. Isso aqui eu tava fabricando pra caramba e eu não peguei, mas eu movi a minha base. Talvez eu tenha perdido. Existe mais chance de eu ter perdido. Muito triste. Mas, enfim, a vida tem dessas, né? Então, assim... Ah, não, tá aqui os 99 ácidos, eu tava zerado. Então, ácido! Mano, muito ácido pra farmar e é super importante. Como eu falei, os minérios, né? E aí, cara, e aí, obviamente, também a gente tem o Cradle, né? Então, o Cradle também é uma questão de montagem de habilidades. Essa é a hora que eles pegaram mais leve, né? Então, quando você pegar aí os últimos níveis, nas próximas fases, a gente vai conseguir pegar isso aqui, né? E como eu falei, tipo, eu já tô mirando no próximo item agora. O farming continua, né? E aí eu tô numa região aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio bem legal, né? Agora eu tô farmando muito rápido, por exemplo, o Tungstênio, né? Porque eu fiz a Broca elétrica lá pra farmar, né? E aí, ó, vou só dar uma farmadinha rápida aqui, ó. Rapidinho ele já quebra. E observa que só esse Tungstênio aqui já vai me dar 50 de XP, ó. Se liga, ó. Vai pegar tudo, Battle Pass, e 50 de XP. Ou seja, 10 Tungstênios, 10 pedras das que eu pego, é 500. 100 é 5.000, que é o mesmo que limpar uma cidadezinha, né? Então, o nível aqui, o grind agora, pra bater o nível 50, realmente tem que ser a meta aí até domingo, pra conforme eles darem mais uma liberdade de nível, né? A gente conseguir aumentar, assim. Cara, de novo, tô muito surpreso positivamente com esse jogo. Muitas pessoas falaram desse conteúdo de builds que vocês querem. Eu não sei se eu consigo, tá? Porque, realmente, assim, existe um... E agora que eu tô mais familiarizado com as mecânicas, eu vejo o tempo que você precisa pra montar uma build correta, né? E, de novo, não tem pay to win. Não tem nenhuma coisa que o dinheiro facilite. Se tivesse dinheiro, eu pagaria, velho. Eu pagaria esse pay to win pra ficar forte. Que medo, né? Eu não posso nem falar isso muito alto. Vai que os caras decidem mudar alguma coisa. Mas eu pagaria porque não dá pra pagar. Se desse pra pagar, eu não pagaria porque eu ia ficar bravo. Mas, resumidamente, cara, o que vai acontecer agora, né? E o que eu percebi de diferença dessas seasons é realmente a parada do Warband, né? Talvez, pra uma próxima temporada, eu leve mais a sério essa parada do PVP, né? Eu acho que isso aqui, realmente, deve ser a hora que o jogo fica mais doido. Mas, cara, mas, assim, só o PVE, o single player, o tanto de coisa que tem pra fazer, mano, está sendo assustador, né? O meu plano agora é de build. Então, eu tenho que subir o último nível aqui da temporada, né? A última Season Go. Que aí vai me liberar... Não, não é a da 2, não. É a da 3, perdão. Que aí vai me liberar 2 mil Star Chrome, né? E aí, com esses 2 mil e tal, eu consigo pegar de outras fontes. Aí, eu vou conseguir aí comprar o Renegade, né? Que é o set que eu queria lá da luvinha 3K. Talvez eu ache que eu ainda não consiga. Mas eu vou ter que dar um jeito de farmar. Eu vi que algumas quests também dão, né? Então, por exemplo, eu estou com uma testa aqui que me dá 500 Star Chrome. Então, eu gastei muito Star Chrome batendo na maquininha. Eu devia ter guardado pelo menos 3 mil pra pegar essa luva que já ia fechar a build. E se você quiser planejar a build e você manjar do inglês, também é o caminho. Aqui ele já facilita muito a nossa vida, né? Porque ele coloca por sets, né? Como a gente pode ver. Então, aqui tem o set do Lobo Solitário, né? E aí, vai colocar todos os bônus que você tem com o set do Lobo Solitário. Aqui vai colocar o do Renegado, né? Então, você vai ter todos os bônus ali do Renegado. Então, dessa maneira também dá pra você se planejar antecipadamente. Nossa, tem uns bagulhos muito da hora, mano. É muito doido, mano. É muito doido. Porque o visual da skin é legal também, né? Pô, é muito legal, cara. Enfim, tem um universo de coisas pra pesquisar ainda no jogo. Eu estou extremamente surpreso. Eu vou finalizar com essa vista linda da minha... Mentira, eu vou até subir aqui. Deixa eu fazer. Deixa eu ter um ângulo melhor aqui pra pegar a vista da minha casa. Deixa eu ver se consigo... Ai, meu Deus. Antes eu tava conseguindo subir, agora eu não consigo mais subir. Depois que eu mudei a casa de lugar, não tô conseguindo mais subir. Porque antes eu conseguia. Eu subi aqui assim, ó. E subi aqui. Aí, boa, foi. Ó. Ah, garoto. Que bela vista. Que bela vista, senhoras e senhores. Enfim. Jogaço, tá? Jogaço. Tô muito feliz com esse jogo. O pessoal não entendeu a piadinha do meu vídeo matinal. Faz parte. Às vezes eu abuso mesmo do humor. Mas eu tô adorando. E é isso. Enquanto não saem outros jogos também. Tem uns índices pra testar. Tem algumas coisinhas aí nos próximos dias. Tenho novidades boas pra vocês. Mas, por enquanto, realmente aí o foco vai ser aqui no jogo. Porque eu tô amando. Eu vou falar o quê? Eu tô amando o jogo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve pra mais. Teve um vídeo de manhã que tá aparecendo aí na tela. E não esqueça de se cadastrar aí no Arena Breakout Infinity. Link no topo da descrição. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima. Valeu. E tchau.